Música Boa noite Boa noite Vocês não perceberam que tem que falar em Guibuza, né? Mas eu vou mostrar agora Vem que eu não gosto de falar em Xangana Chupito, vem cá Chupito Ainda dá para falar em Xangana, Chupito Faba Necunza Não sou eu Boa noite Mas fala Necunza Não me estraga no show Meu nome é Silvio Narculê E eu sou muito fã Do antigo presidente Armando Vocês não gostam de falar Vocês não repararam No comentário que ele fez sobre a ponte Ninguém viu, né? Mas eu vou trazer até vocês Moçambicanos e moçambicanas O moçambicano Não é moçambicano Não é moçambicano Não é moçambicano Não é moçambicano Isso significa moçambicanos e moçambicanos de raiz Aquela ponte Aquela ponte eu vou roubar Aquela ponte não é moça Aquela ponte não é moça Você vão pagar portagem Não é moçambicano Não é moçambicano Não é moçambicano Eu devo usar o povo jovenilhar Não é moçambicano Não é moçambicano Não é moçambicano Estás a mentir Chupito Chupito Moçambique Oi Moçambique Famalma de faça Moçambique Sucar Moçambique Tamacuni Sai do meu show Sai lá Vá tomando o cu Obrigado Todos os shows que eu faço Eu estou sempre a reclamar desse assunto Porque todos os dias é uma cena diferente Joe Existe filme dublado Filme e legendado Filme e traduzido Eu não sei qual é o problema De brasileiro Joe Era um filme de The Rock Na língua Na boca de The Rock Eu percebi que ele falou Take care about me Que não cuida de mim Mas a legenda Ela já dublada Ele disse Se importe comigo Vai mais Mas uma outra dublagem Disse Pense em mim Não chore por mim Liga pra mim Não liga pra ele Nossa Tinha care about me Isso tudo E esses filmes Tu veja um título Em inglês é Cars Must Run Em inglês Mas em brasileiro é O que esperar do mundo Partidores Mas tipo É você Eu Vocês já Viram aquele seriado Do Will Smith The Fresh Prince of the Dead Já nos ouvindo Eu não sei brasileiro Não sei Disse que é Um maluco no pedaço Um maluco no pedaço Um maluco no pedaço A Fresh Prince of the Dead Não foi assim Eu não sei brasileiro Assim porque e vocês eu não sei mas para mim a televisão Miramar tem que ser presa porque eu não sei se faz sentido no meio daquela novela de Jesus no intervalo dar a publicidade da prudência e eu me distraio e eu falo, como é Jesus de vocês e na Miramar sempre tem um senhor que estava a fazer publicidade dos programas, eu não sei aquele senhor que tem umas bonita depois com aquelas novelas da igreja ele vem tipo, nos montes de Sião existiu um homem chamado Chefe ele fez milagras não perca hoje Jesus do Chico ficou uma coisa muito estranho e eu não sei Miramar faz isso porquê porque os programas da Repôs já vêm em português brasileiro não me sei traduzido mas eu traduz tu vê gente ah, estaram baixo num programa de Rodrigo Fábio tipo, Rodrigo Fábio ele vai dançar gatinho hoje? será que ele vai dar a força neste escasal? mas ele é muito feia e eu não sei as pessoas compreendam para mim estão sempre a dizer ah, Sabrina, você é magrinha você é magrinha eu sei que eu sou magrinha e veste só que tem uma moça que disse ah, se estivéssemos no filme e como tu és magro no filme Transformers disse tipo, tu serias uma bicicleta em Transformers e, para nós eu seria bicicleta agora 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 se eu estiver bicicleta no Bahia matando seria o que? navio no Bahia no Bahia no Bahia Mani eles vão continuar eu não sei eu sou de Nampula e lá em Nampula nós temos aquela cena de trocar T com T que é muito normal eu não sei se tem algum José aqui tem algum José aqui dentro é Asmar esse nome José Nampula tipo as suas proporções são de cinco formas diferentes oe tute oe chuse oe tute oe tute oe tute não se você for para Nampula é esta chave e continuando eu 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 não sei se é o parámetro mas aqueles senhores que trabalham no registro são muito mares eu acho que você vê delas você vê do registro começando que PDE mau humor porque da forma como me trata ontem eu não sei qual é o problema eu fui trabalhar no IPI e aqui no início cheguei lá bon dia bon dia ela vem da mulher que eu trabalhei que eu trabalhei pegaram meu bem vindo é é sim tá escrito aí vai treinar teu pai assinado meu pai assinou meu pai assinou você é de Nampula eu sigo hum e para Nampula ir assinar lá fui para Nampula voltei depois eu não sei ali tem aquele segundo eu soube escrever assim numa cena que você não vê que é transparente escrevi meu nome depois coloquei impressões digitais pronto não estava a sair nenhuma impressão digital dos meus dedos nem levaram para uma sala com aquelas todas as senhoras que disseram para mim viúdo para de se masturbar e eu não sei eu estava no interno do pai da do meu do meu do meu e no momento de deixarmos lá a urna um dos colegas falhou deixou aquele caixão tipo virado caixão caiu depois o colegas foi estranho uma dos quatro dias foi que a viúdo fez um comentário que eu fiquei muito papo ela ficou tipo eu não tenho que comentário XU eu não sei que de pessoa a que já morreu há de morrer de nome tá e algum de vocês gostam de keep 1996 pornográfico tipo o mesmo ÍÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÄÊÊÊÊ vouuki já nice Ontem, antes de operar, eu queria bater uma. Ah, cliquei ali no meu site. Só que eu encontrei um filme com o nome indiano. Você não dançava cerca de 15 minutos. Filme indiano, tudo dança. Ai, querendo se bater, começam a dançar. Tudo dança. Foi aquele filme muito bom. Eu precisava fazer a cena dançar a esticidade. Lembrei de uma cena. Eu não sei se vocês já pararam para anotar isso, mas todos os presidentes do Noçambique falam merda. Todos. Menos Samora. X-San diz, ah, cabrito come onde está a merda. Olha eu que eu usei. Ah, eu vou vos falir. Vou levar o nosso dinheiro. É, 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 é. Hoje vem o filme. Ah, aquele que não quer ver na cidade. Alanja no outro sítio. Não faz sentido. E ainda bem que lembrei cenas que não fazem sentido. Tipo, para mim não faz sentido existir, por exemplo, um parâmetro. Parâmetro não sei para quê. Não faz sentido existir barata. Não faz sentido existir mulheres com amas pequenas. Está acontecendo aqui no mundo. e depois, põe-se o piano. Está кordo no coração? Vou contar mais uma, eu sou muito vítima numa igreja, tem uma igreja aí onde colocou e eu não sei se no Brasil existe um brasileiro chamado André Macavel, André tipo um pastão chamado Marcos, Marcos Maguacuã, que estranho. Ali o pastor André Sandamela do Brasil. Obrigado, não faz sentido. Eu estava no culto e ali o obreiro, sei lá o que, ah vamos dar oferta, deixa o medicagem no bolso, e passa para botar para cá, porque ele vem com o goloto. Ah, ele vem com a renda pela peneira ali, olha, não tenho, não tenho tab. Eu vou no meu irmão, irmão, a sua vida hoje vai andar, você vai andar, irmão. Precisava de andar, emprego, namorado, irmão. Acabou o culto, eu devia nem com o goloto. Eu vou chegar na paragem, meto mão no bolso, meu dedo não está. Eu não vou roubar mais nem o tempo, porque eu sou fechado com uma pedra, eu sempre conto. Mais duas. Mais duas. Mais duas. E na ampula, as louças são muito bonitas. Tipo... Bonitas? Não, é, 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 aqui. Você é menino de camacar muito. É, 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 é. Ah, só que as macoas têm um problema. É tipo, é, quando é? Tem uma moça que me confundi, eu cheguei com ela, Oi, tudo bem? Ela, tu, tu, é 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 tu. E só mesmo pra terminar... Time, time. Eu estava numa discoteca na ampulha. De novo. E eu tenho uma moça com um lado muito bonita. Eu conheci o meio, ah, e eu conheci o meio, tudo bem. Ah, tudo. Como é que chama? Ah. Meu nome não começa, ah. Ah, não, tá mais. Ah, Andrea? Uh huh. Ah, Alice? Nooo. A Marissa? Não. Aurora? Ah, tá mais, pessoal. Bom show. Amedrontados pelo som da bala, do colarinho que fala O dedo quando estala, sua boca logo escala Vais direto pra vala, privando a liberdade como um animal na jaula Tornas-te improdutivo mesmo presente na aula Não contribuísse a nada, se eu te sentes na sala Mas o numa manada, mais nada Te resta senão te manteste sentada Sentado, sentiado, de quem não muda nada Não faz diferença nenhuma se não for numa campanha Acompanha essa façanha, artimanha sana Que nada ensina, nada sana, mas se aproxima-te Do abismo, olha por cima, veja Cristo Bora lá fazer a diferença, bro Mostra que és um homem com presença, não Seja mais fraco que incerteza O fato está na mesa, tens um pago com a natureza Bora lá fazer a diferença, bro Mostra que és um homem com presença, não Seja mais fraco que incerteza O fato está na mesa, tens um pago com a natureza Irracional, unidirecional Cobaia, cobarda, a tua mente não se laia Tu não aprendes, mesmo que o país arde em faia Tu és o povo no poder disso, tu és a gaia Nadaste tanto para no fim, tu morres na praia Não vira cara, não se me ampara Tenha mais cara e fala mais que a guitarra do xidiminguana Não se usa o nome de quem usa bem a marijuana Tenha a postura viril, mesmo em abril Seja real ou perfil, ou preferires o que preferires Go, bora lá fazer a diferença, bro Mostra que és um homem com presença, não Seja mais fraco que incerteza O fato está na mesa, tens um pago com a natureza Go, bora lá fazer a diferença, bro Mostra que és um homem com presença, não Seja mais fraco que incerteza O fato está na mesa, tens um pago com a natureza O fato está na mesa, tens um pago com a natureza